Chara! 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 Não, Tore! Não, Tore, é só ele! É só ele! Ele tá com espinjada aí! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Xará! Fernando, vai não! Não, Fernando. Não, não pode! Não! 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 Papá, não! Ei! Papá, não! Não, não, não! Chora! 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 Mami! Vamos para trás! Deixa só o perninho! Papá, não! Vamos para trás! Chira de frente! Chora! Mach�al! Chora! 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 Tiens, ac каких países? genos Isso! Não, não! Ah, você também faz como esse aqui... Você faz também esse aqui... Ei, cara... O que é o que é que é que é? Ele não gosta de cariô não, ele disse. Está filmando tudo. Ele não gosta de cariô não. Não, não. Isso, vamos, não. Vamos. Vamos, vamos. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Ei! Ei! Seu homem, seu homem. Bom, vem aqui! Deu cuidado, não tem isto. Não, protege-se. Não. ai galera primeiro contato com o bravo maluco todo mundo de cueca e eles estão vindo ali cara olha que massa eles estão chegando ali cara vai para trás vem comer pô oi 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 Cacau! 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 Não era para ter dado camisa da primeira vez! Vamos! 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 Tá com flecha! Não! Não! Cacau! Agora veio um com flecha As energias E esse foi o primeiro contato com o Chitonawa ou Jaminawa Vamos! 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 Vamos!